Olá meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falsetti e faço parte da expedição Viajando Todo o Brasil. Acabamos de chegar agora na cidade de João Neiva, no interior do Espírito Santo, que é uma cidade muito bonita que vocês vão ver aqui por cima, tá bom? Música Foi Pedro Nolasco quem idealizou a construção da Estrada de Ferro e deu à estação o nome de João Neiva para homenagear o deputado federal baiano, Sr. João Augusto Neiva. Em torno da estação é que surgiu o povoado que no dia 11 de maio de 1988 foi criado o município de João Neiva. Música Entre os vários atrativos da cidade podemos citar a Cachoeira Piva, a Cachoeira do Paraíso, a Igreja Matriz de São José, o distrito de Ascioli e o distrito de Demetrio Ribeiro, que foram fundados por imigrantes italianos. Música 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 No site viajandotodobrasil.com.br, você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. Música E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ok? E também compartilhe com seus amigos e parentes, ok? Um grande abraço e fique com Deus. Música